Bom, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações e o assunto é a operação da PF, aquela que eu trouxe um pouquinho mais cedo, né? Inclusive, eu até conjecturei achando que poderia ser o senador Sérgio Moro. Parece que eu estava certo no que eu havia calculado, né? Bom, vamos atualizar vocês sobre essa questão. Parece que Sérgio Moro realmente estava na mira, e adivinha, gente, do PCC. Bom, hoje, 22 de março de 2023, nós vamos aqui primeiro aos comentários. Vamos aos comentários, ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores para a gente entrar na matéria. Deixa eu ver aqui rapidinho. Maria do Carmo Ramiro da Silva, ela comentou aqui, deixa eu ver. Como os criminosos cruéis e desumanos vejo muita complacência por parte do governo local e governo federal. É, está à esquerda, odeia polícia, estão um pouco se lixando na acomodação dos guerreiros. A população está refém destes criminosos. Intervenção do Estado do Rio Grande do Norte. Em Brasília houve muita pressa em tirar o governador. Exatamente. E agora, nada. E olha que comparado com o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, o dia 8 foi fichinha. É estranho, você não vê nenhuma ação de ninguém. Dos das altas cúpulas, né? Pressionando Fátima Bezerra. No RN, alojados precariamente, policiais da Força Nacional suplicam a governadora por ventiladores. Marcado o comentário. Obrigado, minha amiga. Vamos para a matéria, matéria, matéria. Vamos lá, gente. Vamos entrar na matéria e entender. Sérgio Moro é o alvo. Era o alvo da organização PCC. Eu trouxe a matéria para vocês mostrando que a Polícia Federal havia desbancado em uma operação um pessoal, uma organização que estava mirando matar servidores, autoridades, promotor e, inclusive, um senador. E aí eu fiz as minhas pesquisas rápidas aqui e tudo levou a crer que era o Sérgio Moro. E agora veio a matéria confirmando de fato que era Sérgio Moro o alvo. Então, vamos lá. PCC planejava matar autoridades. Moro estava na lista. Tá, exatamente. Sérgio Moro estava na lista. A minha pergunta, gente, que é uma coisa que eu fico aqui me perguntando. Por que Sérgio Moro estava na lista? Ele não é mais juiz. Ele é senador. Né? Com o atual governo, Sérgio Moro provavelmente não teria muito o que fazer contra os criminosos. Tá lá o Rio Grande do Norte. Flávio Dino foi pra lá e não resolveu nada. Só piorou a situação. Deputados estão agindo lá, né? Mas nada mudou porque o crime está dominando. O governo de lá fez acordo com os camaradas lá. Aí a gente volta aqui a lembrar o papo cabuloso. Lembram do PCC? Papo cabuloso. Depois nós tivemos uma portaria do Sérgio Moro, na época, derrubada por um pedido da Gleise Hoffman, do PT. Aí dias depois nós descobrimos num telefone que foi apreendido por um dos chefões do PCC uma conversa entre ele e o advogado do PT. Ou era advogado da Gleise, alguma coisa assim. pedir... Não, mito. Era o cara do PCC e o advogado dele numa conversa em que ele pedia pra que justamente a portaria do Sérgio Moro que foi derrubada, que essa portaria, ela, né, pra ela cair. E aí é onde a gente faz a ligação. O cara pede, aí você tem o pedido da Gleise, quer dizer, meu, é muita coincidência, não? Enfim. Então a gente vê que esse governo, ele tem um certo alinhamento ali, né, com essa turma. Sérgio Moro agora, nesse momento, não representaria um perigo, uma ameaça. Por que agora Sérgio Moro? E por que agora ele como ministro, gente? Você poderia ter, como senador, perdão, que ia chamar mais atenção, que ia ligar mais os holofotes. Por que não lá atrás, quando ele não era nada, aquele período entre a eleição e a sede dele do ministério? Por que não naquele momento, que era mais fácil, estava mais vulnerável, não ia chamar tanta atenção? Por que agora, né, essa decisão faz a gente pensar? Logo após, a gente teve aquela declaração do Lula, que o Lula queria fu o Sérgio Moro. Vocês viram, vocês acompanharam aí, né, a declaração do Lula? Que ele queria mesmo, era, né, enfim. Até o Sérgio Moro soltou uma, assim, que eu achei interessante, né, ele disse que Lula continua com o mesmo linguajar de cadeia, né, quer dizer, presidente da república, mas o linguajar é de bandido, né. Mas vamos lá pra matéria. Se você não é inscrito no canal, vamos entendê-la aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, convido você a ser um patrocinador do nosso canal, a ajudar o nosso trabalho. Gente, as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, e aqui o seu comentário é quem dá voz, ganha voz e é quem dá rumo à nossa conversa. Aqui toda a live é feita em cima do que você traz aqui, a gente debate o assunto que você coloca aqui. Lembrando também que no final da descrição tem link de convite para o nosso Telegram e você lá recebe todas as matérias em primeira mão. Bom, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, hoje, 22, uma operação contra membros do PCC. Na primeira matéria não falava, né, da onde que eles eram. A gente já tem a informação do PCC. A facção criminosa que tinha planos de matar servidores públicos e autoridades no Distrito Federal e em quatro estados, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Lembra que eu citei o Paraná, eu falei, gente, Paraná aqui, senador envolvido, é Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro, União Paraná, é um dos alvos dos criminosos. Em uma postagem no Twitter, o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro confirmou ser um dos alvos e adiantou que o plano provém da Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital. Então, isso aqui, gente, na primeira matéria, a PF não tinha revelado nem que era o Sérgio Moro e nem que era, né, o PCC. No primeiro momento, essas informações foram seguradas. Sérgio Moro agora, né, logicamente que é contra ele, o senador teve acesso às informações e já trouxe isso pra gente. Né? Cadê? Ele ficou pare... Ah, é, pronto, continuando. Cadê aqui? Cadê aqui? Sobre os planos de retaliação do PCC contra a minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço a PF, PM, Paraná, Polícias, Legislativas do Senado e da Câmara, PM de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio pelo trabalho realizado. escreveu em uma postagem, né? Aí tem o Twitter dele aqui, eu não vou ler porque eu acabei de ler tudo, né? Tá aqui, tudo bonitinho, já foi, né? Então tá aí, gente. Desde amanhã, a PF cumpre 24 mandados de busca e apreensão em 11 mandados de prisão. Em nota, a PF informou que os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontravam nos estados de São Paulo e Paraná. Chamada de sequaz, a operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro em pelo menos cinco unidades da federação. O nome da operação se refere ao ato de seguir, vigiar, acompanhar alguém devido ao método utilizado pelos criminosos. Para fazer o levantamento de informações sobre as possíveis vítimas, diz a instituição policial. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez uma publicação no Twitter falando sobre a operação, disse que entre os alvos dos criminosos estaria um senador e um promotor. Ele não relatou aqui, né? Mas a gente já deduziu. Foi investigado, identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, dentre os quais um senador e um promotor de justiça. Tá aqui. Bom, tá aí a matéria, né? A gente já tá atualizando pra vocês. Tremeu tudo ali agora. A gente tá atualizando pra vocês. Então tá aí. Sérgio Moura era um nome. Eu achava que o Deltan Dallagnol tava... Lembra? Quem acompanhou, lembra que eu falei que talvez poderia ser o Deltan Dallagnol. Só que como o segundo foi tratado como promotor e não como deputado, eu fiquei na dúvida. Já Sérgio Moura tava mais certo, porque ele não foi tratado como juiz, foi tratado como senador ali. E quando envolveu Paraná, aí eu falei, cara, aí eu fui dar uma pesquisadinha, mais ou menos, algumas coisas, e juiz, Moura, Paraná, senador agora, tá, tá, tá. Enfim. Bom, tá aí. Vamos para os comentários. Para finalizar a matéria, né? Fabrício Silva... Vai ficar provado que os verdadeiros culpados... Quero ver se Alexandre de Moraes vai ter peito para afastar Flávio Dino e chamar Lula para dar explicações se for provado que eles sabiam, mas de propósito deixaram acontecer. Né? Eu também fico me fazendo essa mesma pergunta, viu? Urgente e destemido, Bolsonaro pede a deputados e senadores que aumente a impressão pela CPM no dia 8. Marcado o comentário, vamos lá. Próximo. Rosa Maria Vê, minha amiga, comentou aqui. O Nine não vai acabar só... Ah, eu já li essa daqui dela. Deixa eu marcar aqui. Essa aqui eu já li, eu só não esqueci de marcar o comentário dela. Poxa, não marcou não? Ah, agora marcou. Ah, eu tinha marcado e não marcou. Deixa eu ver aqui. Misaio Fábio Gomes comentou aqui, deixa eu ver. Faz o L. Comentou no vídeo, no RN, alojados precariamente, policiais da Força de São Paulo suplicam a governadora por ventiladores. Marquei o comentário. E tá aí, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!